Olá, aqui é o Dobbs. Hoje a gente volta com o Bioshock. Hoje a gente conseguiu finalmente salvar aqui o Arcade, né, o Market. E a gente tava indo em direção aqui, não sei pra onde. Que o Atlas pediu pra gente ir, então... Forte Frolic. Ok. Vá lá que a gente vai. Licks, Lunatics, Rebellion, and all bleeding ghosts in life in Rapture Grand, Bill McDonnell. Meu Deus, o que será que é Forte Frolic agora? Você está quase lá. A espérito de Ryan está em frente. Ok. Ryan mandou as leis para Forte Frolic a um cara chamado Sander Cohen. Cohen é um artista, dizem alguns. Ele é um Section 8, dizem eu. Eu vejo todos os tipos de cut-throats, freaks, e casos difíceis em minha vida. Têm unidos e carregEDA por lá de처럼. É verdadeira o que a gente tá falando com essa? É difícil ele improper. É muito difícil. Está apto a gente fazer... Fit-sync em Bloodlust... Está apto a gente fazer isso aqui? At іm持風itting haostatam... Isso é muito importante por mim. Tobe BodyB designed... A gente tem de bom aqui. Armour Shelf, Ranching Lurkers, Tachki, ok. Rack Jockey. Isso é comprar o mesmo slot. Daqui... Speedy Hacker ia ser bom. E Hacking Expert. Titan Overload, ah. Aqui acho que a gente tem tudo o que a gente precisa. Só que esse do Big Data eu não estou usando. Clear for Zyzen, Rage. Acho que não é uma adição muito útil para a gente também. Na dúvida deixa aí, velho. E aqui a gente pegou esse aqui, que é o Eevee Link 2. Mais... Magical Expert, Natural Camp, Flash Attack. Que legal. Sport Boost. Caso a gente consiga... Coisas que melhoram o nosso ataque. Aí botou um... Isso e... Isso. Aqui é Health. Aquele aqui... É, muito difícil. Vamos só quebrar mesmo. A gente tem um negócio que vai falar a nossa coisa. Vamos dar um dog. Olha o lado do bom plano. Talvez seja rápido e sem dor. Da nossa morte. Vende machine. A gente nem tem ideias, galera. Mas a gente gastou tudo. O que a gente tem mais pra cá? Nada. Hum... Ah... Só pra um sono. E aí tem Evil Heavy. Tá atrás de vidro. Pra mim não vai ser uma coisa boa a gente quebrar isso. Jukebox. Melhor a gente não ativar, porque eu lembro que é o terceiro com... Ah... 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 Opa! Terceira sombra, né? É... Só tem um conselho com o outro jogo que eu tinha lá... O... 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 O que que tem pra cá? O... O... Nada. Então, mas vamos pra cá. Eu... Era pra gente pegar isso e ir embora. Opa! Putz! O que é isso? Essas máscaras de gatinho. Ah... Isso é melhor. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da da da... Da 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 da... Da da da... Da da da... O que é isso? Você poderia conseguir algo decent no rádio. O artista tem o dever... De sedutar a garganta... E delicar a espiritual. O que a gente tem que fazer? Então, dê adeus a aquelas duas batalhadas. E olá a uma noite com Sander Cole. Agora, se eu não vi um signo de sua vida aqui em meses. Vamos ver. Se você é só um Jhonny comente... Ou... 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 Ai... Ou... Ou... Nós quisemos... Vem proikan. Eu tenho esperado tanto tempo por algo gostoso para vir a esta pequena burga, mas tudo que passa são jolpes e rúpes. Onde estão as minhas manhãs? Vem! Vem! Santa Cohen espera-te na sala de flutas. Vejam a sua menina! Vem. Querem smash bons. Se perdre o minuto, fique em mates. Vejam para Stearn About Academic. Bem-vindos à Fort Frolic. Não tem necessidade de agradecer-me por encarar as transmissões desses burros que atingem um bairro. Deixem-los ter o seu descanso. O artista, sim, o artista sabe que há terra mais rica para encarar. Por exemplo, eu te testei, pequeno moço. Mas por uma razão, eu testo todos os meus discípulos. Alguns brilharam como galáxias. E alguns, alguns brilharam. Venha agora, para minha casa. E esse desse aqui. E deu certo. Vem de mochinha. O Raktou. Não tem o que eu quero. Não tem o que eu quero. É realmente difícil de coisa. Não tem o que eu quero. Nossa, nossa. A gente vai dar uma escorada Que isso? Medo Não tem nada aqui pra gente A gente tem que ir lá onde ele pediu pra gente ir Depois a gente vai explorando aqui embaixo Vamos só ver o da esfera do menino Que susto Vamos hackear Esse vamos pra cá A gente fez a de um peg dali e mudou pro outro lado Esse Pra cá Com esse, com esse, pra ficar lento Com esse aqui Sobe um Esse pra vir pra cá Esse aqui, tem mais um pra pro lado? Tem, aqui Vai Boa Na dúvida essa máquina é nossa Que a gente precisa Nada, ah, que bom Ok Quantas Little Sisters tem? Três Beleza Pra cá Aqui é a entrada principal Tá Tente subir Provavelmente Puede Estou Estou Ative Segunda Se eu só puder chegar com eles e dizer-lhes o que eles fizeram comigo, como eles arruinam tudo para mim, para o Rapture. Talvez eu... Talvez eu sinto melhor. Esse para ficar rápido e esse para ficar rápido. Pronto. Caramba! Que susto que eu estou ficando aí. Ok aí, né? O vírus, tá? Achou. Vou gastar tudo. Ah, esses filmes, ótimo. Ih. Ah, esse filme foi inútil. Vou ouvir esse agora. O que? O que, o que? O que? O que? O que? O que, o que eles? Sempre atrás das escenas, no liceum, no galerias em Soho. Até mesmo aqui. O que é que? 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 É que? O que é que? Tâta tâta tâta. Tô contando. Às vezes desaparecem, e essas pequenas garotas... Eu acho que os adotadores pensam que puder pintar uma foto sem seioar sua espalha. Apareceu sua foto sem seioar sua morte, e o que ele tem que encontrar? Tomei que ele não pelar, mas pode ter que. Tão falta as câmeras. Tudo certo! Deve ser danos ao que as câmerasibiarem a haste de womens. Não tens o que mais. O que é ruim é que a gente vai caçar todas as coisas? Eu não quero gastar todas as suas coisas. Ok. Vamos aqui. Vou colocar ele para ficar lento. Tem que ficar lá embaixo. Isso para passar para o lado. Desce aqui. Desce mais uma. Desce outra. Põe esse aqui no lugar então. E põe esse de descer aqui. Tô. Nada, não. Vou preparar os botes. Não sei o que é isso. Para lá com isso aqui, né? O que tem para cá então. Ah, Dino Bank. Ótimo. Para a gente ver o que a gente precisa. Esse aqui que a gente precisa, né? Liberar espaço. Sport Boost 2. Esse é legal. Esse eu acho que a gente não tinha nada para liberar. Tinha Speed Hacker. E Hacker Expert. E daqui a gente tinha... Rank Jockey, né? Eu também queria colocar. Ensino. O que é isso? É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. Que medo! O que você poderia pensar que eu iria encontrar com o meu público agora, quando eu estou preparando? Incrível! Aqui ó, ele quer que a gente entre no teatro, no Fleet Hall, e desnexar o H1, que é perto do H1. Aqui ó. Aqui ele é fechado. Aqui está fechado. E aqui em cima ele falou que não aprendi. Aqui está fechado. Aqui está fechado. Aqui está fechado. Ok, vamos para outro lugar então, já que ele deixe a gente entrar. Aqui está fechado. Aqui está fechado. Meu pai é mais inteligente do que eu, Einstein. Você está construindo a sua vida. Eu vou construir uma vida. Eu vou construir uma vida. Aqui estou trained. Gimpank. A brisca suaVIã de valor que você faz. Olha, a gente voltou para baixo. Tem que ver que é pá.. A nossa câmera né. É... Aqui e, pra cá. A gente não veio. Aqui e… Vamos ver algo aqui. Tem gente aqui, tem mais câmera, mais filmes que a gente não precisa 10% de Hand me tu, BOOM! WTF? Ele é todo pessoas de verdade isso? Eu quero me arrede as chamas, mas eu não consigo. Eu desculpe, e quando desculpe, eu nunca saio da terra, é minha cursa, minha cursa eternal, eu quero tirar os olhos, mas eu não posso, é minha cursa, é uma cursa, eu quero tirar os olhos, Opa, tem dois aqui, vai, vai, dá bom, quase, deu? Deu? Deu, mas deu, a gente tem 14 ainda, dá pra tirar mais. Tá parado um pouco, é. Volta aqui, quero mais fotos. Cadê ela? Não sei. Acho que dá pra descer aqui ainda. Mais. Ok, vamos voltar pra onde ele te manda a gente ir. Será que é aqui? Não, é pra subir mesmo. Ok, um pouco tranquilo. Não dá pra ir por ali, não dá pra vir por aqui. O que que tem que fazer? Eu não tô atendendo. Vai por aqui, ó. Ah, tá aberto agora aqui. Não, 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 não. Ele tá lá embaixo. Lá em cima, quer dizer. Por que a gente não consegue entrar? Nada funciona? Ah. Nó. Nó. Nada funciona? Não! 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 Uh oh, é o Patrick. Silêncio! Uma liga! Uma liga! Vamos para o Hype aqui. Onde você consegue pular? Não, 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 não! Presto! Presto! Não, não! Estou tentando! Por favor! Tenho jovem Fitzpatrick. Não! 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 Oh, meu Deus! Você é louco! Deixa eu sair daqui! Não, não, não. Não, não, não. A vida... A morte... O peso do artista é... A captura. Olha o jovem Fitzpatrick aqui na escala. Use sua câmera. Pegue ele como ele está agora. Então eu possa lembrar ele. E agora você tem o Fitzpatrick capturado como Momento de Glória. Parece que você tem o olho do chuteiro. Um pequeno moço. Agora, vá para o atrio e coloque seu fotógrafo no meu mestre. E assim, nossa colaboração começa. Ok, só um minuto que eu quero pegar aquele negócio. Vou ter interligado. Não, difícil. Vou quebrar mesmo. Pronto. É, tá trancado? Hum, a gente não conseguiu pular lá. Será que a gente consegue pular nesse? Que um excelente display de atletismo. O que é que a gente pegou? O que é que a gente pegou? O que é que a gente pegou? Hum, muito bom isso. A Shilisa, é a minha parte! Ah! Droga! Tchau, você! Deixe-me agora! Ah, não é por aqui que vai. Que susto! Que susto! Que susto esse jeito! Tem outro? Tem. 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 Tem um pouquinho rápido. Tem. 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 Eles não precisam lidar? Tem. 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 Mas não tem problema. O cara é loucão, velho. Pronto. Skillage, hacker. Ah, tinha muito hacker, né? Vamos lá. Põe esse aqui pra demorar. Põe esse aqui. Aqui. Aqui, demora. Não. Puxa esse aqui pra demorar também. Puxa esse pra cá. Puxa esse pra lá. Puxa esse de volta. A mesma coisa. Bora. Puxa esse aqui. 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 Ah, não é difícil ser ser ser. Vamos lá. Não é difícil ser ser. Não. Não, de novo. Tem que ser mais rápido. Desce, desce. Boa. Que que tem aqui dentro? Como é que a gente não pode usar? Devolve. Bom. Acho que a gente pode cobrir tudo isso aqui. A vontade de continuar então. Tentando fazer as coisas que o Coim pediu. Até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais.